Ano 70, eu apenas mais um cidadão da cidade grande, mais um rapaz do interior, surpreso e feliz com seus primeiros sucessos. Através do meu espelho mágico vi refletida toda a loucura do mundo. Enquanto o Raul pousava com a mosca na sopa de muita gente, o Mauro Celso jogava farofa no ventilador e eu gritava, pare o mundo que eu quero descer. Porque tá todo mundo louco. Oba! Ano 70, geração X, tudo. Não mistureva da nada. Essa música foi feita no momento de depressão. Eu tava com o saco cheio, com o raio da vida, com o raio de tudo, fiz essa música pra encher o saco de todo mundo. É uma música sem graça, sem métrica, sem rima, sem ritmo, com muitos erros de português. Agora ninguém tem nada com isso, porque a música é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu fiz tudo pra não fazer um plástico, mas ela só muito parecida com a música do Raul Seixas. Mas não tem nada não, porque ela não foi feita pra fazer sucesso, nem pra ser apresentada em nenhum programa de televisão. Eu até coloquei uma frase em inglês pra valorizar a música. É uma dessas músicas chatas, enjoadas, sem graça, que a gente faz pra participar de festival. E você que tá ouvindo essa música que tem nada aqui, você deve estar me achando chato, enjoado. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Não liga pra isso, não. Tá todo mundo louco? Oba! Já não compreendo a razão do desamor Nem entendo porque ninguém fala mais o amor Você me mentiu, disse que é normal Um a um todos irão por certo acompanhar a evolução E quase que eu fiquei pra trás Porque fui querer ser bom, rapaz Porque fui querer ser bom, rapaz Tá todo mundo louco, opa 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 Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha Comprei um pé de corpo E orelha de corpo Com estudo e sumo fogo E eu nesse direito Fome de novo Retracei no meu peito Farofa O que que tem? Faça forte como um tolo De cabeça inteligente Só não baste do tijolo Porque me estraga os dentes E, que que tem? Faça, 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 faça Faça, faça, faça Faça, faça, faça Faça, faça, faça Que que tem? Faça, faça, faça Faça, faça, faça Faça, faça Que que tem então? Espelho, espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Mas que culpa tenho eu De ser assim tão desligado? Se os conflitos do meu tempo Me deixaram pirado Se eu ando distraído Deve estar perdido Dentro dos meus sonhos Procurando paz Cuidado, rapaz Salve os loucos Salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão De quem não viu razão Pra ser normal Nem débil mental Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Cuidado, rapaz Salve os loucos Salve os loucos Nova dimensão De quem não viu razão Pra ser normal Nem débil mental Espelho meu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu Espelho meu Espelho meu Diga se no mundo existe alguém Mais louco do que eu 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 Eu